Música Muito bem, o Minuto Bom Dia está de volta agora para falar de esporte para você e por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios a Caliandra Alves Dias. Muito boa tarde, Caliandra. Quais são os destaques do esporte desta terça? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Os principais destaques do esporte desta terça-feira é Grêmio e Winter, que entram em campo na noite de amanhã e tem também aí todo o resultado do Campeonato Internacional. Muito bem, vamos começar pelo nosso Bom Dia Digital, dando uma olhada no que é destaque no Bom Dia. E está aqui a semana decisiva para a dupla Grenal. O Grêmio e o Inter vão voltar de volta ao gauchão, é isso? Exatamente. Na noite de amanhã, Grêmio e o Inter entram em campo, uma prévia do Grenal que vai acontecer no final de semana. O jogo do Grêmio é muito importante, pois caso perca para o São Paulo, o Grêmio volta à zona de rebaixamento. O Inter busca se consolidar ainda mais no topo da tabela. Vai ser um grande jogo, principalmente no fim de semana, o Grenal. O Inter vive um bom momento no Campeonato Gaúcho, o Grêmio está nessa reconciliação. Nem vou te pedir quem é que tu acha que pode ganhar esse Grenal, porque eu já sei a resposta e você que assiste também já sabe. Seguindo por aqui, agora... Mas o Grenal é imprevisível, né? O Grenal é imprevisível, né? Muito bem. Seguindo por aqui, o Ipiranga. Ontem a gente falou sobre a estreia dele, o Atlântico também. E agora, o que é isso aqui? Mais de 30 gols foram marcados no Municipal de Campo, é isso? Exatamente. A bola rolou no final de semana pelo Municipal de Campo, aqui em Erechim. E teve os principais destaques na categoria livre, onde os times continuam vencendo por goleado. Resultado importante para as equipes que querem se classificar para a fase mata-mata da competição. Vamos destacar aqui, então, o placar de alguns jogos, Caliandra. Como é que foi lá na categoria livre? Na categoria livre, o Amigos da Bola e o Esporte Clube São Caetano empataram em 1x1. O Jaguar ET venceu o Lava União por 3x2. E o União Bairro Atlântico venceu o Esporte Juventude Gramado por 2x1. Vila Real venceu o EC Juventude KM 10 Amigos do Vale. O América Clube venceu o Santa Isabel por 3x0. E o Esperança perdeu para o 511 Guarani por 4x2. E o MSC Atlântico empatou com o Mariga em 1x1. E o Corinthians Maria Clara acabou perdendo por goleada para o Luso Gaúcho por 8x1. E na categoria Veteranos, no Municipal? No Veteranos, o Atlântico venceu o Esperança por 4x3. O MSA Mariga venceu o União São Vicente por 1x0. E a Associação São Vicente também goleou o Guarani por 9x0. E o Esporte Clube Juventude KM 10 Amigos do Vale acabou perdendo para o Gaviões FC por 5x3. Muito bem, destaque agora no Bom Dia. Agora na outra página aqui, que o Bom Dia hoje traz 4 páginas de esporte, né? Está aqui, vamos falar do futebol internacional. Barcelona vence o Atlético de Madrid. E hoje parece que tem outro jogo, né? Entre o Real e o Madrid, é isso? Exatamente, hoje é tarde de Champions League Paris Saint-Germain. E o Real Madrid fazem o jogo de volta da Champions League. E o Real Madrid conseguiu uma boa vantagem após vencer o primeiro jogo. O PSG vem aí desfalcado por causa da cirurgia do Neymar. Porém, um dos destaques da última rodada aí do francês foi o Di Maria, que acabou marcando um dos gols da vitória do Paris Saint-Germain. Em cima... A mãe tá aqui, por favor? Em cima do Troyes. A equipe venceu por 2x0, né? E um destaque, Leandro, é que o técnico acabou aí elencando os jogadores reservas, poupando os titulares para o jogo de hoje. Então, o Di Maria pode entrar aí no lugar de Neymar e pode fazer a diferença, como fez no último jogo. Muito bem. Destaca a situação do Neymar ali, né? Todo mundo tá falando do Neymar, Neymar. E qual é que é a informação que tu traz do Neymar no Bom Dia de Hoje? O jogador passou para uma cirurgia em Belo Horizonte, né? No último sábado. E de acordo com informações divulgadas pelo clube francês, a operação foi realizada com sucesso. E nas próximas semanas, o craque brasileiro vai passar por uma nova reavaliação. E deve estar presente na Copa do Mundo. Lembrando que outros jogadores também passaram por um momento conturbado de lesão pré-Copa, como é o caso do Niesa, em 2010, que acabou aí sendo afastado de Falcões, a Espanha, na primeira rodada. Mas depois aí a equipe conseguiu o título. Muito bem. Agora vamos mostrar aqui embaixo também, mais uma vez, luto no futebol. Mais uma vez, uma tragédia aí, né? Desta vez foi a vez do zagueiro lá italiano. E há poucos dias nós tivemos o caso aqui no Brasil do ex-jogador do Ipiranga, o Danilinho, que mais uma vez teria morrido por infarto. É isso? Qual é essa notícia que tu traz agora pra gente, Caliandra? Exatamente. A Fiorentina acabou sendo pega de surpresa com essa tragédia, né? O jogador faleceu durante a concentração da equipe. O time entraria em campo na tarde de domingo. E os massagistas do clube sentiram a falta do Astori foram até o quarto e encontraram o jogador morto, né? A promotoria italiana investiga a possibilidade de um homicídio culposo, né? Que seria em relação à pessoa não ter culpa da morte. Mas eles elencam que os jogadores, o próprio clube, possa ter visto alguma coisa em relação ao Astori e não ter prestado atenção, né? A Fiorentina confirmou no seu Twitter oficial que o jogador acabou falecendo por um ataque cardíaco. Mas aí a justiça italiana vai investigar o caso. É muito triste isso, né? E vale agora mais, mais uma vez, reabre esse caso que tem que chamar a atenção dos clubes de futebol pra preparação desses atletas. Porque isso preocupa muito. Porque são atletas de alto nível, né? De alto rendimento. São atletas jovens. Jovens. E acabam tendo aí um ataque cardíaco, né? O que não é muito comum de se ver nesse caso. Porque eles têm uma preparação, acompanhamento médico, né? E mostra aí falha. E não só nos clubes brasileiros, mas também nos clubes europeus, né, Caliana, nessa situação. É. E uma bela atitude da Fiorentina é que o jogador renovaria o seu contrato hoje. E no dia de ontem aí o clube acabou fazendo a renovação do contrato. Porque o jogador acabou se tornando pai há menos de 15 dias. Então o clube aí da Itália se preocupou em relação à minha esposa e a filhinha do jogador que é recém-nascida. Muito bem. Uma história muito triste. São essas informações do esporte de hoje? São essas informações que nós lutamos amanhã com rodada completa aí da Champions League. Vamos ver quais times, né, vão garantir vaga aí nas quartas de final da competição. Muito bem. A gente lembra você que você pode sempre rever as informações do esporte no site do Jornal Bom Dia. Jornalbondia.com.br barra esportes. E onde mais, Caliandra? Lá no Futebol Por Elas, www.futebolporelas.com. E vamos lembrar que na contagem regressiva faltam 100 dias para a Copa do Mundo. Olha aí, né? Alguém não veio com a camiseta aí que tinha falado, né? Quem vem assiste, né? Quem assiste aí o Minuto Bom Dia, que nem o Marcos todo dia, lembra aí a das promessas, né? Eu pego amanhã. Tá bom, então. Vamos nos...